A triste notícia da partida do Apolinho Washington Rodrigues ontem no minuto 25 na partida que o Flamengo vencia por 3 a 0 deixou um pouco, muito triste né, até porque tive um encontro com o Apolinho quando era estagiário ainda da Rádio Nativa FM a Rádio Nativa FM era no mesmo prédio que a Rádio Tupi, antigo prédio da Rádio Tupi lá na rua do Livramento 189 quem conhece fica aqui na Central do Brasil no Rio de Janeiro e eu tive aquele encontro de repente com o Apolinho o Apolinho que ele era muito falado pelo meu avô, meu grande avô flamenguista falava muito do Apolinho principalmente na época em que ele fora técnico da equipe rubro-negra nos deixou né, assistindo uma partida do Flamengo, como disse sua filha, de certa forma partiu feliz ao ver a equipe rubro-negra primeiro atuar bem, dois jogos seguidos, primeiro contra o Corinthians, depois contra a equipe do Bolívar um jogo que foi muito decisivo para as pretensões do Flamengo na Libertadores de 2024 já que o Flamengo era o terceiro colocado, estava três pontos atrás do Palestino e com essa vitória, com essa goleada o Flamengo aumentou as suas chances de classificação, tem chances até remotas de se classificar em primeiro do grupo e aí escapar de grandes confrontos contra Fluminense, contra Palmeiras, contra o próprio Atlético Mineiro ou River Plate, lembra daquele reencontro, seria um reencontro após 2019 eu estava vendo a narração do José Carlos Araújo em que estava o Apolinho do lado nesta ocasião eu estava assistindo de casa, também não acreditei naquela virada do Flamengo o Apolinho ficou até muito emocionado nesse título do Flamengo de 2029 ele ficou feliz, mas nós ficamos muito tristes com a partida do Apolinho nos deixou um legado, nos deixou um ensinamento, principalmente para quem segue a profissão de jornalismo esportivo também não poderia passar em branco aqui a perda também do Antero Greco, da ESPN junto com o Amigão fez durante muito tempo as nossas noites mais felizes, com irreverência com muita, mas muita tranquilidade no que era passado naquele programa outro que eu também não poderia deixar de falar é do narrador Silvio Luiz eu aprendi a assistir futebol, principalmente Copa do Brasil, com as narrações do Silvio Luiz o que é que eu vou falar lá em casa, o que é que eu vou fazer com aquela irreverência com aquelas frases que ele fazia durante as suas narrações pelo amor dos meus filhinhos, foi, 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 foi e por aí vai, fica também esta grande lembrança desses três ícones um dos ícones, desses três ícones do esporte aí, como referência para todos nós então fica aqui o nosso carinho pela família, né e dizer que ficou o aprendizado tanto do Silvio quanto do Antero Greco que jornalista é o Antero Greco, um grande jornalista assim como o Apolinho Flamenguista, o Washington Luiz, Antero Greco era palmeirense, se eu não me engano mas nos ensinou muito, nos fez gostar ainda mais de futebol com a sua alegria, com as suas irreverências e as suas análises e narrações sobre o futebol então, meus pêsames, vamos com tudo isso aqui a Flamengo, fica aí então esse registro desse meu encontro que tive com o Apolinho, o Washington Rodrigues no corredor, né, da Super Rádio Tupi e da antiga rádio, extinta rádio nativa aqui no Rio e também no elevador tivemos ali um breve bate-papo acho que meu avô ficaria muito feliz se eu contasse isso pra ele, agora está lá no céu, né tanto meu avô quanto o Apolinho quanto o Silvio Luiz e também o Antero Greco fica aqui o nosso respeito as nossas condolências aí à família e aos amigos um abraço, até a próxima isso aqui é Flamengo, tchau